Música Esse aqui é o Fabrício, gente! Música 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 . 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 É isso, né filho? Você pagou o curso? É, vai nas categorias de passados em mim. Você pagou o curso?